Bom dia amores, bom dia amores, bom dia amores Gente, tá sendo não, eu acabei de levantar agora, 9h35, mas eu acordei às 6h, fiz café Aí vim pra cama de novo, aí rezei o meu tercinho básico maravilhoso Aí dei mais uma cochilada, depois o Heuber chegou, tomou café, eu tomei café, ele foi dormir Eu voltei pra cama e fiquei com vocês ali no stories, ouvindo música, cantando, louvando o Senhor Que coisa boa, não é? Então tá, eu levantei assim, vibrante, gente Ai que delícia, que delícia, gente, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, gente Tão maravilhoso Então, agora que a pessoa tá levantando, agora que a pessoa tá botando a cara pra desinchar Né? Vamos colocar um brinco aqui na orelha, já já eu coloco, deixa eu fazer um xixizinho ali que eu tô precisando Eu já tomei café, o Daniel ainda tá dormindo E hoje é dia de ultrassom, né? 4 horas da tarde Então temos bastante tempo pela frente Agora que eu vou começar, eu já dei papinha no banheiro também, quando eu levantei, aproveitei, já dei Eu coloquei esse forro aqui, gente Porque o meu forro agora é de tecido, não tem mais aquele plástico transparente porque ele rasgou, né? E eu tava tendo que trocar pano da mesa quase todos os dias Porque os meninos insistem em colocar, eu sou como minha mãe Minha mãe sempre brigava pra gente fazer tudo na pia Se fosse colocar café, se fosse colocar suco, se fosse misturar alguma coisa, vai pra pia Que na pia tem jeito de limpar e de lavar, no forro da mesa não tem Então é a mesma coisa, eu trago pra minha família, pra minha casa, eu ensino Mas às vezes é difícil até pro Daniel, né? Eu incentivo o Daniel a fazer as coisas dele, a preparar o café dele, a colocar, né? Desde que não seja perigoso E na pia pra ele ainda é alto E acaba derramando e sujando Então eu tinha aqui um restinho desse Restinho não, restão, ainda tem um bom pedaço ali Desse courinho aqui que a gente comprou pra colocar no forro da mesa, né? E aí eu cortei um pedaço dele pra colocar aqui todo dia de manhã Quando a gente for servir o café Porque aí eles podem sujar, pode coisar Que fica mais fácil de limpar Depois eu só tiro, ó E aí o pano de baixo fica limpinho Porque a gente tem que usar o que tem em casa e usar tutano aqui também, né? Gente, vamos ver lá fora como é que tá Abrir essa casa O Daniel, vamos ver o Daniel Super à vontade, né? Calor, gente Aí ele tira a roupa e fica só de cuequinha pra dormir Vamos ver aqui o dia como é que tá Que eu ainda nem venho aqui fora hoje Viu? Então é isso Eu vou colocar vocês na tomada um pouquinho Filha pra carregar Que tá acabando aí E a casa tá arrumada Eu vou recolher aquela roupa do varal Vou arrumar essa bagunça do café Porque o Daniel, quando acorda, ele não gosta de comer Ele só toma um cafezinho com leite quando toma Então eu vou arrumar essa bagunça Que ninguém vai comer mais nada hoje Quer dizer, por enquanto E aí, depois eu chamo vocês Bom dia E aí 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 Amores Bom dia Hoje é que dia? Quinta-feira Gente, deixa eu falar Ontem eu sumi, né? Porque eu fui pro Fui pro Na minha Minha Pro ultrassom à tarde E aí Foi uma tarde de espera Chegamos em casa Já era Mais de sete horas da noite Mas Deu pra ver A gente conseguiu fazer o exame Enfim E ela tá pesando Um quilo oitocentos Alguma coisa E com 43 centímetros Tá Seguinte Hoje eu acordei E eu perdi Um pouquinho de líquido Eu tava ali na cozinha E aí Escorreu uma aguinha Aí eu Que isso? É xixi? Não, não é xixi Porque xixi a gente controla Né, gente? Não dá pra confundir, não Aí fui pro banheiro Sentei no vaso Quando eu sentei no vaso Saiu mais um pouco Pló Aí Eu tô aqui quietinha agora Aí ela tá que pula Tá que pula Então O que que acontece? Eu tô aqui de molho De repouso Tô observando Eu troquei a calcinha Né Não coloquei absorvente Porque eu quero que qualquer Quantidade de líquido Que saia Seja visível Porque quando eu coloco Absorvente A tendência é Ir absorvendo já Ainda mais se for pouquinho E nem perceber Então Eu troquei a calcinha Tô só com a calcinha Limpinha Sequinha Que se sai mais um pouquinho Já dá pra perceber E aí eu vou pro médico Mas eu tô aqui quietinha Por enquanto Não tô desesperada Não tô nervosa Deu aquele sustinho Né Porque 32 semanas Ainda falta um chãozinho Pela frente Mas eu tô tranquila Tá bom Então tá bom Então vamos ver Onde é que isso vai dar É Dependendo Mais tarde Mesmo que não saia Nada Eu vou chamar o Reup Pra gente ir no hospital Pra dar uma olhada É bom, né Vamos ver O que que vai acontecer Por enquanto Eu tô aqui quietinha Eu não tô sentindo dor Não tô sentindo nada Foi só a agulha Mesmo que saiu Qualquer coisa Eu chamo vocês Gente, olha que bonitinho Tô aqui de molho, né Aí eu falei assim Niel Traz pra mamãe Uma banana Olha, tá mexendo Traz pra mamãe Uma banana E um iogurte Aí ele falou Eu vou fazer Uma banana amassada Ali Você quer Olha, vai tá Que mexe Aí eu falei Ah, então eu quero A gente tá com medo Que agora A Daniel que fez Olha só Que delícia Banana amassada Com leite ninho Leite em pó Ai, que contração De treinamento, gente Hum Mas tá muito gostoso O meu amor Tá pra lá Não foi Eu voltei lá, não Tá pintando de rosa Hum Obrigado, tá bom? Mãe de rosa Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas, gente, isso aí é de menos, né? Peguei o que deu pra pegar, coloquei coisa minha junto com coisa de neném. Eu não sei o que vai acontecer, mas é bom a gente se prevenir. Então, já tô levando ali coisas caso eu precise ficar no hospital. Tanto pra mim quanto pra neném. Se precisar de alguma outra coisa, qualquer coisa a Huber pega depois. Então, não deu pra gravar. Mala de maternidade. Se não for agora, se for depois ainda, se eu voltar pra casa e ficar tudo bem, depois eu gravo fazendo direitinho, tá bom? Então, tá bom. Não tô sentindo dor, não tô sentindo contração, não tô sentindo nada. É só o líquido mesmo escorrendo. Já é 11 e alguma coisa. Eu vou esquentar o papá. Daqui a pouco o Daniel vai pra escola. Davi chega e depois disso tudo a gente vai pro hospital e vai ver o que acontece lá. Tá bom? Eu vou levar a câmera pequena e aí, se der, eu vou gravando. Se não der, eu vou dando notícia de alguma forma. Beijo, beijo, beijo. Aqui, ó. Ó. Tá bom. Tchau. 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 Gente, eu tomei um banho agora. Deixa eu ver as horas. Meio dia e vinte. Eu tomei um banho agora. Daqui a pouco o Davi chega da escola. A Roberta disse que não vai levar o Daniel pra escola hoje. E aí a gente vai. Eu dei uma separada nas malas. Acabei fazendo sim a mala da mamãe e a mala do bebê. A mala da mamãe é a pequena. A do bebê, a da Esther no caso, é a maior. Aí aproveitei o espaço que eu tirei as minhas coisas de lá pra colocar mais mantinha. Mais coisinha pra ela. Coloquei uma toalhinha também. Não vai dar pra mostrar direitinho. E nessa aqui eu coloquei meus objetos de higiene pessoal. Shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, uma toalha, calcinha. Isso tinha essas coisas. Tudo na pressa, tudo na correria. Mas tá aí. As malas estão prontas. Ai, gente. Eu tô tão tranquila. Coloquei a câmera pequena pra carregar. E aí daqui pra frente eu não sei o que será. Minha bolsa tá ali junto com a ecografia. Eu acho que eu tô muito tranquila também. Porque ontem a gente fez a ecografia e a gente viu que tá tudo bem com ela, né? Eu acho que se eu não tivesse feito, estaria mais nervosa. E não tá saindo tanta água assim. Tá saindo de pouquinho. Tipo, não chega a escorrer na perna. Nada disso. Então tá saindo de pouquinho em pouquinho. A gente sabe que dá tempo, né? Então, aí quando der eu mando notícias. Tá saindo de pouquinho. Oi, gente. Deixa eu falar com vocês. Eu já fui atendida. Fiz o toque, né? Fiz a triagem. Cheguei, aí eu fiz a triagem. Medi a pressão. Minha pressão tá um pouquinho alterada. Tá 13 por 10. Minha pressão geralmente é bem baixa. Tá 13 por 10. Aí eu fui lá, o médico me atendeu, deu o toque, fez o toque. E aí me pediu pra fazer uma nova ecografia hoje. Pra ver direitinho a quantidade de líquido amniótico, placenta. Placenta não. Se rompeu a bolsa mesmo. Porque ele não viu nada assim. Ai, rompeu a bolsa. Tá saindo um tiquinho de sangue. E me pediu também o exame de sangue e de urina. Que eu já colhi, já tá lá. E que eu tenho que pegar o resultado 4 horas. Enquanto isso, eu vou ali na outra clínica pra fazer a ecografia. E depois voltar aqui com todos os resultados. Pra gente ver o que que deu. Tá bom? Então tá bom. Bora lá agora fazer ecografia. E tentar ser atendida com urgência, né gente? Porque esse negócio de ecografia, você sabe como é que é. Amores, eu vou ficar internada, porque a bolsa, eu acho que a bolsa estourou. Eu tava indo embora já. E aí saindo do hospital, esporreu aquele monte de água pela perna. E aí eu voltei pro médico e ele falou, vai ficar. Tô aqui esperando só ele me chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Amém.